Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que banda de Thierry passa por momento pra lá de assustador Isso porque a porta do avião abriu no ar Imagine o susto Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gosto de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar de toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar da banda de Thierry Isso porque os integrantes da banda do cantor acabou passando pelo momento pra lá de assustador Quando todos estavam dentro do avião, a porta acabou abrindo Imagine aí E segundo aqui algumas informações, antes de me mostrar mais pra vocês Fala assim Banda de Thierry vivencia momentos de susto durante um voo no Maranhão Um avião que transportava a banda do cantor Thierry Teve que realizar um pouso de emergência no estado do Maranhão A situação ocorreu quando a porta traseira da aeronave se abriu Cerca de 30 minutos após a decolagem Apesar do incidente, todos os ocupantes da aeronave estão bem e sem ferimentos O incidente aconteceu durante o trajeto da banda de Thierry Que estava se deslocando para um compromisso musical Após a abertura da porta traseira A tripulação decidiu retornar ao aeroporto de São Luís Onde a aeronave pousou em segurança Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o momento ali em que a porta estava aberta E logo depois vou mostrar o depoimento de Cássio Que ele é tecladista da banda de Thierry, produtor também E de todos os integrantes pra vocês terem noção De como foi aí esse momento assustador Onde a aeronave pousou em segurança Onde a aeronave pousou em segurança Onde a aeronave pousou em segurança É de modo a aeronave pousou em segurança Fala meu povo, acabei de chegar em Salvador, graças a Deus, viu tudo certo Como vocês viram aí, ontem passamos por um momento muito difícil Um momento de pânico, de susto A porta do avião abriu no ar Ficou aquele vento muito forte em cima da gente E eu fiquei muito assustado pedindo a Deus para nos proteger E foi o que ele fez, ele nos guardou, nos protegeu, viu tudo certo, graças a ele E é isso, estamos bem E só tenho a agradecer a Deus, gratidão eternamente Bom dia gente, equipe Thierry aqui Passando para esclarecer o fato que aconteceu ontem, 12 de junho de 2023 Passamos um susto, graças a Deus estamos bem Em que a aeronave que estávamos abriu a porta, né, do fundo Um vento muito forte dentro da aeronave Naquele momento ali ficamos apreensivos Só que o piloto logo foi acalmando todo mundo Dizendo que estava tudo sob controle Conseguimos voltar para São Luís, pousar E constatou que teve algum erro lá na porta A gente não tem como falar sobre isso Porque não cabe a gente, né Só para esclarecer que está tudo bem, graças a Deus Estamos agora voltando Essa semana continua aí os shows, né Só para em julho E só para esclarecer que está tudo bem Está todo mundo aqui E estão preparados Estão preparados para a próxima, né Não Pois é rapaziada, como vocês viram aí A banda de Thierry se pronunciando sobre essa situação Que aconteceu com eles aí Nessa última terça-feira Mas graças a Deus que todos estão bem E o avião pousou ali em segurança Mas imagine aí, velho Você está no ar e vê a porta de um avião abrir Cara, eu mesmo particularmente Eu acho que nesse momento ali Eu acho que eu desmaiava na hora Porque precisa de uma pessoa que tem medo de avião sou eu Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mostrando essa informação para vocês Muito obrigado Se você não assiste até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento E até qualquer momento E até que ainda Obrigado.